E aí truta beleza? E aí truta beleza? Não, 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 calma, calma Aqui tem documento Só voltando aqui só pra mostrar o documento Relaxa Não, não era aqui? Aqui tinha alguma coisa, lembro Acho que pilha, mas não sei Enfim Só peguei uma nota aqui Vamos ver Não, não, não Documentos Isso aí, relatório e tal Dá pra vocês lerem né? Beleza Outra vez Vamos voltar aqui pro gameplay de Outlast Dois Quem? Quem é isso? Esse é o gerador Precisa de coisa Eu sei Pera aí, vamos lá Rap Rapidinho Só deixar Aí vem esse filho da puta aqui Aí você sai correndo Sai correndo, filho da puta Tá aí Pula aqui É aqui né? Não, não é Tomei no cu Ai Tomei no cu Ai É aqui essa merda Tá bagaceira Filho da puta Pega a bateria Isso Isso Opa Ah, qual é? É Morre Oh, filho da puta Sai da frente Vai É Aqui não, aqui Que susto Que susto Que susto Ai que susto do caralho É Por aqui mesmo Por aqui mesmo Mas onde que é? Aqui Ufa, voltei, voltei Isso Salvando, salvando, viu? Consegui Ai, consegui Ai, consegui Ai Você vem pra cá Começa mexendo Ai, o padre te pega Esse filho da puta Por que não, filho? Por que eu não posso sair daqui? Deixa sair dessa porra de jogo Como assim? Não Ah, não quero ver não Que isso, porra? É gemode? Ô, louco, velho Tá Os cara, o cara que fez esse jogo, ele curtia um negócio de Half-Life, tanto que o nome do negócio se chama Red Bear, eu acho Não era por causa da Half-Life, né Não, do que lembra Algumas coisas Half-Life Ah, o Sorcerer, lembra um pouco O 2 é muito bonito e tal Ó Camisa do Naruto Os quadros ali Cês viram os quadros ali Demolidor Tem o do Demolidor com o Punisher Tem da Capitã Marvel É, então E aí, tio Qual é, tio? Esse cara aí Ah, os caras com o Pinto Preto E esses caras aí que São gêmeos e querem matar Conheço muito Conheço muito a história do Outlast Por causa do grande Mnest Que faz enredo com Spoilers Eu sei como é que funciona o negócio da história Aqui a história Eita, cuzão Tá, o cara me deixou aqui Pra eu E pra onde? Aqui que não é Também não é aqui Vou ligar isso aqui Vou ligar isso aqui Pra economizar a bateria Se eu me lembro bem Era uma Achei aqui em algum lugar É Ai, ai, ai Que medo dessa porra Ah, já vi aqui, porra Esse aqui também não Ó Que raiva O que é que tem aqui? Porra O que é que tem aqui? Pera Que saco, mano, eu não sei o que tá a fazer. Pra mim que era aqui. Achei, pô. Achei, pô. Achei, pô. Agora aprendi como é que faz. Achei, pô. Deixa eu saber um negocinho enquanto a tempo passou. Acho que já tá bom pra um vídeo. Deixa eu ver. 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 Aqui. Inscreva-se no canal. Adicione os favoritos. Tchau. Falou.